Rola muita, muita confusão. Muita gente me fala assim, Sérgio, eu tô fazendo um trabalho de ganho de massa muscular, mas eu não tô vendo definição. Não tem nada a ver trabalho de ganho de massa muscular com definição. Definição muscular é perder gordura. Muitas vezes, muita mulher fala, não quero perder medidas de glúteo, mas eu quero diminuir cintura. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Vamos dizer que é impossível. Você, do lado de lá, provavelmente tá procurando isso tem 10 anos, 15 anos, nunca acontece. Então, ganhar massa muscular não tem nada a ver com definição muscular. Definição muscular tem a ver com perder gorduras. Você vai perder peso, vai perder medidas também. E é assim que tem que acontecer. O trabalho de ganhar massa muscular é o contrário, é ganhar peso, é ganhar músculos com o mínimo de gordura possível. Lembra disso. Então, você que vive me chamando e fala assim, Sérgio, eu quero ganhar massa muscular pra definir. Esquece isso. Lembra que seu objetivo tem que ser perder gorduras e manter o máximo possível de massa muscular. Assim que tem que ser. Assim você vai ver resultados rápidos. Vamos lá. Vamos lá. Abertura